Boa noite, amada igreja, espero que todos estejam bem, felizes, que apesar de estarmos chegando no final do ano, espero que todas, pelo menos as mulheres, estejam renovadas. Amém, né? Quem participou da igreja está em culto desde sexta-feira à noite. Nós participamos no Congresso de Mulheres na sexta-noite, sábado o dia inteiro. Depois teve o culto dos jovens, hoje teve o culto da manhã. E agora nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a renovação que Deus faz na nossa vida, sobre renovo. Nós passamos por dias maravilhosos e que de forma intencional e dirigida, Deus usou pessoas para que em conjunto a gente buscasse o renovo de Deus integralmente. Esse ano foi falado integralmente, por quê? Porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito para os tricotomistas. E quem quer saber depois o que é tricotomista, o tricotomista frequenta a escola bíblica, que eu não vou explicar. Fica a dúvida, escola bíblica explica, não é aqui. Não é tricô. Então, nós aprendemos que renovadas no secreto, com a primeira ministração, que é renovadas no secreto, que foi a parte espiritual, mas tudo foi espiritual, não tem como dividir. Tudo é espiritual, o nosso corpo espiritual, a nossa mente espiritual. Então, no secreto, ele não é um lugar que você entra e fecha a porta. Como muitas de nós, às vezes pensavam, eu vou no secreto, eu vou entrar e fechar a porta e vou orar para Deus. Não, o secreto é no nosso coração. E a gente pode estar conectada com Deus no secreto o tempo todo. Orando e buscando a Deus o tempo todo. Daí, renovando o nosso olhar, nós aprendemos a identificar os ciclos de violência, principalmente contra a mulher, e que nós não devemos abandonar as pessoas que estão sofrendo violência. Por mais que seja difícil, que elas às vezes voltem para os agressores, às vezes nós somos a única esperança que essas mulheres, existem homens que sofrem violência, mas a maioria é mulheres, e que nós não devemos abandonar elas em tempo nenhum. Nós, com a renovação emocional, nós descobrimos que precisamos nos conhecer, pois o autoconhecimento e o autocontrole trazem o equilíbrio para a nossa vida. Equilibrando as nossas emoções para ser reflexo de Cristo. Na renovação das nossas prioridades, que a Aline trouxe, ela fala que, a Aline vai falar, eu trouxe tanta coisa, você vai falar em uma frase. É que é o essencial. As prioridades que se não priorizarmos o nosso cuidado físico com alimentação, exercício, sono, nós adoecemos e não estamos dando exemplo de Cristo. Então, o nosso cuidado físico, a nossa alimentação, precisa ser guiada pelo Senhor para a gente refletir a Cristo para as pessoas que não conhecem Ele. Então, bora aí, cuidado do físico, porque também faz parte, porque nós somos templos do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo precisa ser cuidado e mostrado como um templo que agrada a Deus. renovadas no nosso propósito, que nós aprendemos que o propósito não é um lugar para se chegar. A gente pensa, ah, eu vou buscar o meu propósito, eu quero ir, qual é o meu propósito? Que o propósito é cumprido no dia a dia e que consiste em fazer a vontade do Pai. Então, pode ser que você tenha um chamado específico, uma missão maior, mas, enquanto isso, o teu propósito, às vezes, é cuidar da sua família, é lavar a louça, é atender na clínica. Então, nesse caminho, não se esqueça que você já está cumprindo o propósito de Deus. E, às vezes, são propósitos e missões mais específicas, mas não esqueça que o dia a dia revela mais do que, às vezes, só a gente esperar e buscar o propósito específico. E, o último, que é a integridade da mulher cristã, que Deus é íntegro e, por isso, nós devemos ser íntegras. Precisamos buscar o exemplo de integridade em Jesus e que o nosso exemplo de fé e integridade vão influenciar outras pessoas a quererem seguir a Deus. E, daí, ela fechou com o exemplo de Ruth e Noemi, que a integridade de Noemi levou Ruth a obedecer a Deus, a seguir o Deus que a sogra dela seguia e ela foi colocada na genealogia de Jesus. Então, em resumo, foi isso. O próximo ano não vai ser integridade, vão ser outros temas. Quem perdeu, perdeu. Não foi gravado. Então, esperamos vocês no próximo ano, quem não foi. E a Valéria vai vir agora falar. Eu dei cinco minutos para ela. Ela disse que é muito. Para falar um pouquinho como foi o congresso na vida dela. Boa noite, igreja. Então, eu vou contar uma coisa aqui que a Rô nem sabia. A princípio, na minha cabeça, eu não ia vir. Eu até tinha comentado com a missionária e eu, lá no Sonho de Mãe, que a gente está correndo muito, que não tinha tempo. Eu não vou, não. Porque eu já fiquei a semana toda fora de casa. Como é que eu vou ficar o sábado, a sexta-noite? Mas essa abençoada mandou uma mensagenzinha assim, bem, né? Daí, você não fez sua inscrição? Você não vai? E depois, a Dani mandou outra mensagenzinha assim, escuta, você poderia me ajudar nesse sentido aqui? Falei, nossa, Senhor. Eu falei para o Senhor que eu não ia. Mas, né? Tudo bem. Daí, fui lá, fiz a minha inscrição. Falei, vou, vou, Senhor. E fiquei impactada com as coisas que eu ouvi. A gente já fez, né, o ano passado, o Renovo de Mulheres. E Deus começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Eu fui batizada no ano de 97. Não vou contar a minha idade, mas aí já dá para ter uma ideia. Já tinha uma idade já. E a gente pensa que a gente sabe muita coisa. Quando a gente pensa em propósito, a gente faz muitas perguntas para o Senhor. Senhor, qual é o propósito da minha vida aqui nessa terra? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito daquilo? E daí eu aprendi que o propósito é onde quer que Deus quer que eu esteja. Seja, não vai aparecer um anjo com a sua espada toda brilhante, dizendo para você, igual ele fez com Maria. Seu propósito pode ser no seu trabalho, você fazendo a diferença onde você estiver. Seu propósito pode ser você fazendo uma comida gostosa para a sua família, sabendo que é aquele prato predileto do seu marido, dos seus filhos. Então, queridos, não espere, não vai vir. Pode ser até que venha, mas não virá um anjo para te falar qual é o teu propósito. Outra coisa que me chamou bastante atenção, que o cansaço é a falta de sabedoria. E a Bíblia fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Nós temos muita atividade. Eu quase perdi. Eu ia perder um grande banquete, meus queridos. Porque eu não ia vir. E realmente, quem não veio, perdeu. Porque a gente tem tão pouco tempo para o Senhor. Nós fazemos tudo durante o nosso dia. E deixamos lá o finalzinho do dia. Para dar 5, 10, às vezes 15 minutos para o Senhor. Eu não estou dando o meu melhor. Eu estou dando o que sobrou do dia todo. E isso nos traz cansaço. E quando nós colocamos a nossa vida logo pela manhã, a Bíblia também fala que o Senhor ouve aqueles que os buscam pela madrugada. Eu escutei o pastor falando de manhã pela TV. Eu não estava aqui. Mas eu escutei que vai ter um relógio de oração, né, pastor? E o Senhor falou que o bom é lá 3 da manhã, 4 da manhã, né? Então, irmãos. Tudo aqui nessa terra um dia vai passar. O nosso trabalho vai passar. O nosso cuidado com os nossos filhos. Enfim, tudo vai passar. Mas todos os tesouros que nós guardarmos aqui, já para a eternidade, esse não sairá. Então, não perca tempo com coisa que vai te trazer cansaço. Eu estou falando porque é o que acontece comigo. Geralmente, eu estou muito cansada. E agora eu aprendi que cansaço é falta de sabedoria. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Valéria. E o tema de hoje, nós vamos continuar estudando sobre renovo. É renovadas para um propósito. Como ela falou, propósito é o dia a dia. Então, renovados para um propósito. Na Bíblia, o versículo que a gente usou como tema do nosso congresso foi Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Todo mundo tem a força renovada? Não. Os que confiam no Senhor. A força espiritual renovada tem quem confia no Senhor. E a força espiritual não se conquista com o sono. O sono vai dar a força física. A força emocional a gente vai ter quando a gente coloca as nossas emoções para fora. Mas o espiritual é buscando ao Senhor. E qual é o significado de renovo? Renovo é transformar em novo. Fazer com que fique melhor ou como novo. Recomeçar, iniciar novamente. Revigorar, adquirir nova força e vigor. Tem gente que começou tudo de novo. Que não tinha conhecimento. Começou tudo de novo a partir do momento que escutou algumas mensagens. Outras só se revigoraram. E isso é no nosso dia a dia. Todos os dias da nossa vida. Renovação é um processo. Para os cristãos esse processo se inicia em Jesus. Então o nosso renovo na Bíblia está escrito que é Jesus. Jesus é o nosso renovo. Em Isaías 11, 1 e 2 vai falar assim. Um ramo surgirá do tronco de Gessé. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então a Bíblia está falando que o renovo para a nossa vida é Jesus. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não conhece o que é o verdadeiro renovo para a sua vida. Sem Jesus a renovação é passageira e momentânea. Podemos até ter momentos de repouso e folga de nossa fadiga e preocupação. Mas não temos a plenitude de vida. Que só quem tem, quem entrega a vida, quem está conectado com Jesus possui. Então Jesus nos dá vida, a plenitude de vida. E em 2 Coríntios 5,17 vai falar assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós somos novas pessoas. Pessoas que têm um refrigério. Pessoas que têm onde buscar o seu renovo em Jesus Cristo. E quando aceitamos Jesus em nossas vidas, começa um processo de transformação no nosso modo de viver. Recebemos uma nova natureza dada por Deus e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso passa a habitar onde? Dentro da gente. Por isso que renovo o lugar secreto é no nosso coração. Porque é só falar os nossos problemas, as nossas preocupações, o que nos aflige, o que nos dá aflição. As nossas alegrias, as nossas tristezas. Para onde? Falar para Jesus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está nos escutando. E quando nós não temos forças, às vezes nós choramos para o Senhor. E o Espírito Santo traduz para Deus o que está acontecendo. Então, por isso que o renovo do secreto é onde? É no coração. Porque a partir do momento que a gente recebe Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. Renovação exige comprometimento voluntário e entrega diária. Compreende? É voluntário. O Espírito Santo te constrange. Ele faz você aceitar Jesus. Ele faz você mudar de vida. Então, é uma entrega voluntária. E em 2 Coríntios 4, 16 e 17, vai falar assim. Por isso, nunca ficaremos desanimados. Mesmo que nosso corpo vá se desgastando, o nosso Espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Muito maior do que o sofrimento. Então, por mais que a gente vá envelhecendo, por mais que a gente vá ficando fraco, o nosso Espírito pode se renovar cada dia se nós buscarmos a força em Deus. Se nós buscarmos a força em Deus, a gente tem que sair da comodidade. A gente tem que buscar. Tem que buscar Ele até você encontrar a verdadeira força, o verdadeiro renovo. E nas épocas de tribulação também. Nas épocas de tribulação, muitos falam assim, aceita Jesus que tudo vai ficar bem. Não, não vai ficar bem. A gente aceita Jesus e continua tendo problemas, aflições, perseguições. Às vezes até maiores do que a gente estava vivendo. Mas, a alegria do Senhor está em nós. O Espírito Santo nos dá a força para vencermos cada batalha e cada tribulação. E aqui está falando em 2 Coríntios, no comecinho. Não fiquem desanimados. Mesmo em meio a tribulações. Porque as tribulações que nós passamos aqui são momentâneas e passageiras. E na eternidade nós não vamos ter tribulação. Então, é pequena em vista do que está por vir, que é muito maior. Que é a nossa eternidade com o Senhor. Mesmo sendo cristãos, estamos sujeitos a aflições e sofrimentos. Mas não devemos desanimar. Pois o sofrimento é breve e momentâneo comparado com o que viveremos na eternidade. Devemos nos renovar dia a dia no Senhor. Para que o nosso espírito seja fortalecido. Essa renovação diária vai exigir renúncia. Renúncia, vai exigir busca, exigir entrega e comprometimento com Deus. Comprometimento com Deus. Quando você quer condicionar o seu corpo com exercícios físicos, não é fácil. O corpo vai reclamar, até definir o corpo. Depois ele vai chegar a uma parte que ele vai acostumar. Daí você não vai ter mais resultado. Você tem que intensificar o exercício para ter mais resultado. Os atletas sabem disso. E espiritualmente não é diferente. Nós precisamos buscar essa força dia a dia em oração, em leitura da palavra, em conhecimento de Deus, para que dia a dia o nosso espírito seja fortalecido. E quando vira as tribulações, nós temos os versículos bíblicos, as promessas do Senhor na nossa vida. E daí as aflições não precisam nos assolar, nos atingir. Porque nós temos as respostas do Senhor para todas as dificuldades e problemas que nós passamos. Muitas vezes Deus não atende as nossas orações, os nossos pedidos conforme a gente quer. Mas é conforme o propósito dele para as nossas vidas. Então Deus fala muitas vezes sim, às vezes não e às vezes espere. É o semáforo que a gente usa para as criancinhas da resposta de oração. Só que a gente acha que Deus está respondendo só quando Ele diz sim. E às vezes o não e o espere do Senhor nos fazem crescer muito mais do que o sim dele. Então a gente tem que estar atento a isso. E isso a gente só consegue o quê? Forte espiritualmente. Se a gente estiver fortalecido, entender que o não e o espere do Senhor também fazem parte do nosso processo de crescimento. Não tem como ser meio cristão. Isso é uma questão de integridade. Ou você é ou você não é. Eu falo assim, se é cristão, mais ou menos não existe. Ou você tem as características de Cristo e o Espírito Santo, ou você não tem. Você pode ser um cristão que está precisando de crescimento e maturidade espiritual. Mas se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é cristão. Pode ser que você não esteja cumprindo o seu propósito. Não esteja refletindo a luz do Senhor na vida das pessoas. Mas não existe meio cristão. E também Deus não tem netos. Você tem que ter uma experiência única com Deus. A fé dos teus pais não salva. Então sempre reflita isso. Em Efésios 4, de 20 a 24, vai falar assim, Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça. Então, mudar a nossa maneira de pensar, lutar contra, muitas vezes, o que a sociedade nos impõe, exige maturidade espiritual. Ontem nós falamos do ciclo de violência da mulher. E normalmente ele acontece para quem é codependente. Uma pessoa que já é vulnerável, a pessoa faz a vítima porque ela é vulnerável. E nós, como cristãs, precisamos do quê? E a sociedade toda, infelizmente, induz a violência. Induz, vende a mulher como um produto. E a mulher não é um produto. A mulher é filha do Senhor. Então, nós, como cristãos, precisamos nos posicionar quanto é essa cultura de violência contra a mulher. Como nós podemos começar ensinando os nossos filhos a respeitar as irmãs, as mães, as colegas. Ensinando em casa. Ensinando as nossas filhas que elas têm valor. Que elas têm valor em Cristo, têm valor para vocês. Que elas não são compradas com uma joinha, um presentinho. Deus é muito maior na vida delas. Então, quebrando esse ciclo, a gente começa ensinando em casa, contra a cultura. E quantas coisas que a cultura vai impondo e a gente vai achando que é verdade. E vai trazendo a cultura, o secularismo para dentro das nossas igrejas. Em nome de Jesus, que nós estejamos atentos como líderes, como pais de famílias, mães de famílias. Para a gente manter os olhos fixos na palavra de Deus. E sermos luz e diferença no mundo. Não crescemos espiritualmente se nós só nos alimentarmos no domingo. Todo mundo come todo dia aqui? É normal, né? Se não estiver fazendo jejum. Come mais que uma vez por dia? Normalmente. Três, né? Normalmente. Pode ser mais, pode ser menos. E espiritualmente a gente acha que vem no domingo. Escuta o culto que alguém preparou. Pede oração. Para alguém fazer. E acha que está se alimentando. Então o alimento precisa ser buscado individualmente. Todos os dias. Todos os dias. Alimento na palavra do Senhor. Alimento na oração. Na dependência do Senhor. Para nós crescermos e amadurecermos. Tem um texto na Bíblia que fala. Eu queria dar feijoada. Eu queria dar comida forte para vocês. Mas eu não consigo porque vocês só se alimentaram de leite até agora. Às vezes, muitas vezes a gente está 30 anos na igreja e não tem maturidade para fazer uma oração de libertação para uma pessoa. Porque não aprendemos, não buscamos. Está aqui na Bíblia. Está aqui ensinando. Uma oração de libertação é diferente de um clamor. É diferente de um agradecimento. Está na Bíblia? Está. Tem modelos para a gente seguir. Então, Deus quer muito mais da gente. Quer muito mais de mim. Muito mais de vocês. Mas, nós precisamos buscar e amadurecer. Ficamos semelhantes a Deus quando buscamos conhecê-lo. Aonde que a gente vai buscar conhecer Deus? Ah, eu acho que eu vou me espelhar na vida do pastor Jean. Nossa, o Jean Berenice. Eu não preciso nem ler a Bíblia. O que eles fazem vai ser misericórdia. Misericórdia. É aqui que a gente vai buscar o modelo. Eu falei, as nossas preletoras e ministradoras foram tão exigentes com a palavra de Deus nesse final de semana, que uma falou assim. Ah, eu fui buscar o propósito. E daí o quê? Eu podia pegar qualquer pessoa. Não. Eu fui ver qual foi o propósito de Jesus aqui na Terra. E a gente precisa seguir o propósito parecido com o propósito de Jesus. Amém? É isso mesmo. Aí a outra falou assim, ah, é isso da integridade. Podia pegar a integridade de Moisés, não sei o quê. Mas eu peguei a integridade de Deus. Amém? É assim que a gente tem que ser. Parecido com Deus. Parecido com Jesus. Cristão é o quê? Pequeno Cristo? Imitadores de Cristo. Nós temos que ter as características de Cristo reinando em nossa vida. Em terceiro, a renovação traz intimidade verdadeira. Não é religiosidade. Religiosidade não leva ninguém ao céu. Não leva. A intimidade verdadeira, você conhece Jesus e Jesus te conhece. Você conhece Deus e Deus te conhece. Quando você chegar no céu, Deus vai saber quem é você, qual é o seu nome, o que você fez. Não adianta só vir à igreja se você não entregar o seu coração, as suas atitudes. Se você... A gente fala de conversão. O que é conversão? É mudar o caminho. Eu estou indo para uma direção. A hora que eu me converto, eu mudo a direção. Se Jesus não transformar a sua vida, se isso não for aparente na sua vida, pergunta de Jesus onde você está errando, se você está convertido mesmo ou não. Se Jesus não fez diferença nenhuma na sua vida, pergunte se realmente o que você precisa mudar. Se você só está sem maturidade, ou se realmente você precisa de um encontro verdadeiro com Jesus. Então, isso é para a gente refletir que a intimidade é você que busca. Eu já falei que o lugar secreto de busca de intimidade está dentro da gente. E você... É você rendendo o seu coração a Deus, tendo desejo de escutar a Deus. Deus tem que ser seu amigo. Você precisa contar as suas coisas antes para Deus do que até para o seu marido, para os seus filhos. Você é amigo de Deus? Consegue contar as coisas para Ele? Você confia em contar as coisas para Ele? Ou você sai contando para todo mundo? Quando não acha a solução, vai falar, agora eu vou contar para Deus. E Deus vai me ajudar. Não, Deus é o primeiro que tem que saber. Deus fica bravo se você tiver alguma queixa, alguma aflição? Claro que não. Ele quer escutar até as suas indignações. Não concordei com isso que o Senhor fez. Mas eu aceito, mas eu não concordei. Pode, Ele não vai ficar bravo com você. Ele é seu amigo. Em João 4, 23 e 24, vai falar assim. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui estava a mulher samaritana, Jesus falando com a mulher samaritana, e ela queria saber onde ela deveria adorar, em qual lugar físico ela deveria adorar. E Deus falou para ela, não os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, em espírito. Você pode adorar por isso em todo lugar, em qualquer lugar. Pode adorar dirigindo, tomando banho, cozinhando, fazendo uma comida gostosa, como a Valéria falou, para a sua família. Adorando ao Senhor, fazendo com alegria, fazendo isso para glorificar a Ele. Você adora com sua vida, com o seu estilo de vida, com a sua forma de trabalhar, no seu trabalho. Gente, não existe campo melhor. Agora a gente teve aqui, esses tempos, falando sobre o adorador, como que era o nome? Da pessoa que veio do Reino Unido? O Steve, ele veio falando sobre trabalho, edificação do trabalho. Gente, não existe campo missionário melhor do que seu trabalho. A sua forma de tratar as pessoas, desde a pessoa que limpa o lugar, até a pessoa que pode ser seu chefe. Você pode estar evangelizando ele com a sua forma de tratá-lo. Aí ele vai falar, meu Deus, pessoa diferente, quero saber o que tem de diferente nessa pessoa. Aí você pode sentar e falar, Jesus é diferente. Se eu sou diferente, é porque Jesus quer dizer, você é grosseiro com a pessoa que está no caixa, grosseiro com o frentista, não conversa com os amigos dos seus filhos, e daí quer falar de Jesus para a pessoa, quer pegar a Bíblia, abrir e ler. A Bíblia é a sua vida. Muitos estão pesquisando a Igreja Batista do Novo Mundo, observando seus membros. Aí se a gente faz alguma coisa muito fora do padrão bíblico, vai falar assim, eu não vou para aquela igreja, aquela igreja não é certa. Não, a pessoa que ele conheceu não é certa. E se nós somos igreja, ele estava certo. Ele estava certo. Porque nós, a partir do momento que se tornamos membros da igreja, nós somos a igreja de Cristo. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós somos. É essa igreja que Jesus vai buscar, não é o templo. Somos nós, restaurados, transformados. Portanto, irmãos, em Romanos 12, 1 e 2, ainda sobre a verdadeira adoração, vai falar assim, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo? Então, eu tenho que dar minha vida para Jesus? Não. Eu tenho que viver a minha vida conforme Jesus se agrada. Antigamente, sacrifício era feito de animais, hoje não precisa mais. Depois que Jesus morreu na cruz, não precisa mais sacrifício de sangue. Precisa o quê? Compromisso. Precisa de entrega de vida. Sacrifício vivo é o quê? É você não ir naquela balada que você sabe que não vai agradar a Deus. É você não ter relação sexual antes do casamento. Para quê? Para agradar a Deus. É você honrar seu pai e sua mãe. É você cuidar dos seus filhos. Então, isso é o quê? Oferta agradável a Deus. O Steve também falou que normalmente a gente pensa que a gente está adorando quando a gente está aqui. Está no altar. Mas a gente está adorando em todo o tempo. Em todos os lugares. Em todas as profissões. Em tudo que você fizer, você pode agradar e adorar a Deus. Já viu mulher adorando a Deus, lavando louça? Ela não quebra as louças. Não rateia, não reclama. Ela louva, adora. Já viu marido agradando a Deus? Ela lavando a louça para a mulher. É. Olha que forma linda de agradar a Deus. Lavando a louça. Limpando a casa. E sem falar em outras áreas. Falando na área do lar. Quer ver? Filho agradando a Deus. É cuidando das suas coisas. Cuidando do seu quarto. Tendo mordomia com as roupas. Tendo cuidado com tudo. Então, a gente adora a Deus em todo o tempo, em todo o lugar. A igreja é o lugar onde a comunidade se une para adorar. Posso não vir então na igreja e adoro a Deus em todo o lugar? Não, porque a Bíblia fala que a gente precisa estar um com os outros para estar aprendendo e se moldando. Moldando com as pessoas que são diferentes que a gente. Tinha algumas mulheres ali conduzindo o encontro. E pela primeira vez na minha vida, eu não vim bisbilhotar. Fulana vai cuidar da decoração, ciclana vai cuidar da alimentação. Sexta-feira, gente. Mas eu fiquei assim. Será? Será que está saindo conforme? Eu queria, não, não saiu conforme eu queria ser muito melhor. Porque se eu viesse, poderia atrapalhar o andar de Senhor. Mas elas o quê? Estavam adorando a Deus com o que elas sabem fazer de melhor. Então, todo mundo pode adorar a Deus. Tem oportunidade para todo mundo em todas as idades. Quando a gente rende os desejos e as vontades a Deus. E quando a gente é transformado pelo Espírito Santo. E quando a gente muda a nossa mente e o nosso comportamento. Nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. A mulher samaritana transformou a sua vida. Quando ela escutou Jesus. Quando ela descobriu que Jesus era a fonte, a água da vida. E ela saiu contando para todo mundo. Ela era excluída daquela comunidade. Mas ela saiu contando para todo mundo. Eu conheci o Messias. Eu conheci alguém que mudou a minha história. Que sabe do que eu vivi. E depois daquilo, provavelmente a Bíblia não continua. Mas ela foi uma nova criatura. Porque encontrou Jesus. Teve um encontro verdadeiro com Jesus. O quarto, a renovação gera maturidade e dependência do Senhor. O poder da renovação está no Espírito Santo. E dependermos do seu poder. Sabia que o Espírito Santo, ele tem poder? E a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo. Ele vem morar aqui na nossa decisão de entrega de vida. Ele tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Está disponível para quem crê. O mesmo poder. Os apóstolos passavam, a sombra deles curava. O que era isso? Era o poder de Deus através da vida deles. Era o poder do Espírito Santo na vida deles. Eram eles que curavam? Não. Era Jesus. Era o poder de Deus na vida deles. Em Romanos 8, 26 e 27 vai falar assim. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, congemidos, que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus que vê o que está dentro do seu coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente pede, às vezes a gente pede de acordo com a nossa vontade. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, vai pedir pela vontade dEle. Depois que a gente aceita Jesus, nós vamos continuar com as nossas fraquezas. E muitas vezes tem fraquezas que a gente vai ter que ficar todos os dias colocando para Jesus. Me ajude nessa área, porque eu sou incapaz de conseguir vencer sozinho. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso de Jesus, sempre comigo nessa área, porque nessa área eu sou vulnerável. E isso daqui é sabedoria. A Valéria falou de sabedoria. Se eu sei aonde eu caio, se eu sei aonde é a minha vulnerabilidade, eu não preciso andar sozinho. Às vezes a gente precisa contar para alguém que está do nosso lado, para caminhar com a gente. Olha, não estou conseguindo vencer esse pecado, eu quero que você me ajude. Mas não é pedir para ele orar, é pedir para ajudar que quando você vai pecar, você vai ligar para essa pessoa. A pessoa vai te aconselhar, vai falar, não, espere. Aí você não vai pensar com um lado do cérebro, vai pensar com o outro. E daí vai fazer a coisa certa. Então, essa dependência do Espírito gera maturidade. Sabia que quando nós aceitamos Jesus, pelo menos um dom nos é concedido? Um dom. Então, ninguém, não tem ninguém que não tenha um dom espiritual que aceitou Jesus. Tem que ter um dom. Fala assim em 1 Coríntios 4 e 7. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir. Mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Então, é a prova da presença que você tem no Espírito Santo e que você consegue exercer pelo menos um dom espiritual. E o dom não é para você. É para servir na tua comunidade local. Se você aceitou Jesus, se você está em uma comunidade local, se você não está exercendo pelo menos um dom, você está sobrecarregando outra pessoa. Porque um dom você tem. Vai ter todos os dons? Alguém acha que tem todos os dons? Eu acho que não. Não fala na Bíblia. Mas aí a pessoa ia ser autossuficiente. Aí não tem. Se vai ter, não vai ter todos. E a maturidade espiritual, além do dom espiritual, vai produzir algo que as mulheres estão estudando muito esse mês. Que é o fruto do Espírito Santo. As virtudes do fruto do Espírito Santo. No nosso livro de leitura, no nosso grupo de leitura, a gente está estudando um a um. E em Galatas 5 vai falar assim. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Não é você que produz. É a dependência, é o buscar e o Espírito Santo que vai produzir isso na sua vida. E isso é o termômetro do crente. Se você não tem essas virtudes do fruto do Espírito, você tem que buscar mais ao Senhor para ter. Porque as pessoas vão conhecer Jesus se você for uma pessoa que não tem domínio próprio? Não. Vão conhecer Jesus através da sua vida se você não é amoroso? Se você é uma pessoa murmurenta e não tem alegria? Se você é uma pessoa que causa briga e discórdia em todo lugar que você passa? Você está evidenciando Jesus para as pessoas? Não. Se você desenvolver, se o Espírito Santo desenvolver em você, se você buscar o amadurecimento, as virtudes desse fruto do Espírito na sua vida, você vai estar tendo maturidade espiritual. E renovo traz o quê? Maturidade espiritual. E o por último, que já falei bastante. Renovo não tem um fim em si mesmo. Não adianta ir de renovo em renovo, encher a sua vida e outro dia você está igual. Ou pior. Você escutou a palavra de Deus, nós estamos escutando a palavra de Deus aqui. Nós viemos para a igreja, escutamos a palavra de Deus. E daí a gente não pratica? Daí a gente vai ficar... Ah, daqui a um tempo, ah não, a Igreja Batista Novo Mundo não serve. Ela fala sempre a mesma coisa, meu Deus. Todo ano tem renovo, renovo, renovo. Por que repetir tanto isso? Porque o renovo é muito grandioso. Tem muitas áreas na nossa vida que precisam ser renovadas. E todas as vezes que a gente escuta a palavra de Deus, pode ler o mesmo texto, a gente é renovado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela fala diferente para a gente em todos os momentos que a gente lê a Bíblia, que lê a palavra. Então, o renovo nos capacita para quê? Para a obra do Senhor. Nos capacita para cuidar de pessoas. Nos capacita para a obra missionária. Nos capacita, muitas vezes, até para estar mais apto, para estar consagrado aqui, tocando, cantando, pregando. Por isso que a gente busca o Espírito Santo. E o renovo é para isso, para nos dar novo ânimo, nova força. Ou, às vezes, nos fazer novo totalmente. Às vezes, a forma que a gente está agindo está totalmente errada. Às vezes, Deus quebra e faz de novo mesmo. Então, cada um, na sua entrega, vai sendo renovado. Na sua entrega. E aí, para renovar, você precisa o quê? Tira as coisas. Você vai guardar a sua roupa, compra uma roupa nova, daí chega o guarda-roupa, está entupido de roupa. Você vai guardar lá? Não vai achar a peça nova. Então, a gente precisa colocar tudo que não agrada ao Senhor para fora para receber esse renovo. A renovação acontece em nós com um objetivo. Para que as pessoas vejam Jesus em nós e através de nós. Nosso propósito na terra é fazer a vontade do Pai. Uma das preletoras, ela falou algo assim, muito, muito, muito. Quando ela falou, eu fui buscar qual que era o propósito de Jesus. E ela leu o versículo de João 4, 34. Jesus disse, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sem comida você vive? Jesus não vivia sem o propósito dele. Ele falou que o propósito dele era como a comida. Era a vida nele. E o nosso propósito, agradar a Deus, ser luz para as pessoas, tem que ser como a comida. Tem que ser buscado todos os dias. E a gente precisa refletir Jesus. Porque esse mundo todo que não conhece Jesus, as pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem Jesus, estão indo para o inferno. Mas não é com isso que você vai falar. Você vai para o inferno. Você vai falar com o teu amor pela pessoa. Jesus atrai as pessoas pelo amor, não pelo julgamento. Se a gente vai falar assim, ah, se você vai e chega lá para a sua vizinha. Se você não for para a igreja, nem é para Jesus. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Não. Você vai tratá-la com amor para mostrar que Jesus muda a vida e transforma a vida. E dá renovo todos os dias na nossa vida. Em João 6,39 vai dizer assim, E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Jesus falando que ele não queria que ninguém se perdesse. Quando a gente vem para cá, a gente tem uma missão, propósito, que é de levar Jesus à vida das pessoas. A gente conhece Jesus e o objetivo da nossa vida é falar desse amor de Jesus para as pessoas. E eu espero, em nome de Jesus, que as pessoas que Deus colocar no meu caminho, para que eu fale, eu faça o meu papel. E eles aceitem Jesus. E que no último dia Jesus o ressuscite junto conosco. E que a gente não perca esse brilho no olhar. Eu vou falar agora para um casal. A Dani e o Celso foram tão transformados nesses últimos tempos, que há brilho no olhar de vocês. Dá para ver Jesus nos olhos e no comportamento de vocês. Nunca percam esse brilho. Porque vocês estão influenciando pessoas. Renovo ou renovação verdadeira em nossa vida vai atrair as pessoas. E ele começa de dentro para fora. Então, todas as vezes que tiver um renovo, pense. Eu vou ser transformado. Tem a música. Eu vou ser transformado para refletir Jesus na vida das pessoas. Deus vai mostrar as coisas que não estão no lugar. Para colocar no lugar. Para nós refletirmos Jesus. Leia a Bíblia. Ore. Busque. Encontre em Jesus um amigo. Porque assim nós vamos ser transformados. E vamos fazer a luz de Jesus chegar nos lugares onde parece que não há solução. Naqueles lares que tem briga. Naqueles lares que tem separação. Mostre o amor de Jesus para a vida das pessoas. Com a sua vida. Seja a Bíblia que as pessoas vão ler. Viz-me aqui, prostrado outra vez. Para tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. A graça é do Teu amor Sozinha o meu ser Sozinha o meu ser Abraça-me Ouve o meu clamor Fala pra mim Fala pra mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer de nós Pra conhecer de nós Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer de nós A conhecer de nós Eu me rendo Eu me rendo Só tem que eu me rendo Faz Teu bem Faz Teu bem Faz Teu bem Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Faz Teu bem Faz Teu bem Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Nós nos rendemos Ao Senhor Nós nos rendemos A Ti Nós nos rendemos Ao Seu poder Senhor Pra que o Senhor Transforme as nossas vidas Senhor Vem limpando Senhor Tudo que não agrada No nosso coração Vem restaurando Senhor A nossa vida Senhor Vem trazendo A nossa memória Que tudo que precisa Ser colocado Aos pés do Senhor Se você lembrar Agora nesse momento De algum pecado Algo que está Te afastando de Deus Fale Aí onde você está Pra Jesus Porque Deus criou As coisas com a fala Nós precisamos Falar Falando Senhor Me perdoe Senhor Me perdoe Por essa falha Senhor Me perdoe Por esse pecado Me perdoe Senhor Se eu não estou Cumprindo Com o Teu propósito No lugar Onde o Senhor Me colocou Pensando Alto Muito alto Pensando Quando eu chegar Em algum lugar Eu vou falar Do Senhor E não está Olhando a sua volta Dos seus colegas De trabalho Dos seus amigos Dos seus colegas De faculdade Da escola Senhor Enche no Senhor Com o Teu poder Com a vontade Senhor De te buscar Todos os dias Senhor De buscar Não apenas Cinco minutos Fazendo um devocional Quinze minutos Mas buscar O tempo todo Senhor Buscar Senhor Um tempo de qualidade Onde a gente Possa meditar Estudar a Tua Palavra Tirar conclusões Do que o Senhor Quer para a nossa vida Para a nossa família Onde podemos melhorar Que o Senhor Nos mostre Que o Seu Espírito Santo Que tem o poder De ressuscitar pessoas Esteja ressuscitando sonhos Ressuscitando casamentos Fazendo curas Fazendo curas Ó Pai Neste lugar Trazendo transformação De vidas Pessoas Senhor Que já Não tem mais motivação Estão deprimidas Peçam o poder Do Espírito Santo Para ressuscitar sonhos Ressuscitar vidas Ressuscitar Senhor Famílias desfeitas Ó Pai Em nome de Jesus Senhor Nos ensina Todos os dias A dependermos Cada vez mais Do Senhor Que a gente Não tome atitudes Precipitadas Mas atitudes Direcionadas Pelo Teu Espírito Senhor Salva pessoas Nesse lugar Hoje Senhor Pessoas que ainda Não aceitaram Jesus em Seu coração Que estejam pedindo Nesse momento Senhor Vem morar No meu coração Vem transformar A Sua vida Eu quero Um renovo Para a minha vida Senhor Em nome de Jesus Nos usa Que a nossa vida Seja Senhor Reflexo Do amor De Deus Na vida Das pessoas A começar Na nossa família Senhor Em nome de Jesus Que esse vento De poder Esteja em nós Senhor E agindo Através de nós Em nome de Jesus Amém Amém